Eu penso que não é preciso, porque a acústica aqui é boa, e se calhar, se eu falar em pé e projetar um bocadinho, eu sinto-me melhor do que agarrar lá aquelas coisas que uso muito, mas não me pergunto para isto. Muito boa noite, é um gosto, é uma honra, é uma satisfação, eu mal queria, palavra interessante, sempre boa, ter hoje no Museu da Indústria e Baleana, na segunda-feira, dia 23, o lançamento destes dois livros, não me ocuparei de nada, a não ser que são dois livros que o seu autor está aqui, ao meu lado, o doutor Flávio Antônio Dazeredo, veio do Brasil, para lançar estes dois livros no Pico, o Centro de São Roque do Pico, e particularmente neste Museu da Indústria e Baleana em São Roque do Pico, dizer-vos que só nem gente de brincadeira, que Oxalá, dizendo que Nossa Senhora de Lourdes, não me traga, quer dizer, não me castigue, porque hoje, nas lares do Pico, é tecnicamente e temporalmente o arranque da festa em honra de Nossa Senhora de Lourdes. Portanto, também temos isso na cabeça, podemos ter isso na cabeça, isto também é São Roque, podemos ter só esse, e jogar esse vislumbre, de memória, para uma festa muito importante, que tem mais de 100 anos, e que tem a ver com este museu, que tem a ver com este espaço, claro que o Museu dos Baleiros, talvez lhe diga mais respeito, do ponto de vista físico, do ponto de vista espacial, do ponto de vista geográfico, até antropológico, mas eu diria que este museu é irmão do outro, e o outro é irmão deste. E sem e sendo irmãos gêmeos, a gente tem na cabeça que hoje, num espaço mítico da cultura baleeira dos Açores, que é esta fábrica, a fábrica Armações Baleares Reunidas, limitada de São Roque do Pico, conhecida como a Fábrica da Baleia de São Roque do Pico, ou do Cais do Pico, era assim que ela era conhecida popularmente, nós estamos a falar de livros, estamos a falar de folclore, estamos a falar de memória, de identidade, estamos a falar de gestos do passado, de dimensão antropológica, dessa memória mais funda e mais espessa, no passado, estamos ao mesmo tempo a começar uma festa, que não vai ser festa, mas que tem um momento de abertura mínimo, hoje, e há de ter no domingo lunes, aqui é, no próximo domingo, mais um conjunto de momentos simbólicos dessa festa, que não se pode fazer, mas que também está na memória dos picoenses, e de muitos vassurianos, essa semana dos baleares, não se pode fazer. Posto isto, e fazendo fé, que Nossa Senhora de Luto não desprestia, principalmente a mim, que já levei os briscões, por não ter ficado lá e ter vindo para aqui, mas eu optei por vir para aqui. E é apenas uma opção, por respeito a este homem, o doutor Flávio Azeredo, porque nós culminámos, e eu, o Florencio Terra, também, não sei onde é que ele está. Ele está, para aqui, algo melhor. Está lá no meio das marinhas. Está lá no meio das marinhas. Ele foi muito importante, porque foi ele a pessoa que articulou e que fez a ligação para que isto acontecesse, e falou comigo, e gostava que isto acontecesse aqui, e se calhar de uma forma diferente, se o tempo tivesse permitido. E, portanto, eu tinha esse compromisso, e quis honrar esse compromisso, e o autor vai-se embora amanhã. Eu não podia deixar de vir aqui, e de honrar esse compromisso, que já há muito anos nos meios, nos telefonemas, e nos contatos, com o museu e com outras pessoas. Também quero dizer, que para além do autor e dos livros, e do conduto que nos traz aqui, obviamente que, para além do respeito imenso que tenho pelas pessoas, eu não sabia quem viria. Eu não sabia quem viria. E está muito bem composta a sala, neste lugar tão fantástico, esta atmosfera tão fantástica, também tenho uma grande ternura por todas as pessoas que estão na mesa. Desconhecia, obviamente, o Flávio, com o Flávio, mas tenho uma grande ternura por as pessoas que estão aqui. De forma diferente, em contextos diferentes, temporalmente diferentes, mas tenho uma grande ternura, e um grande respeito, uma grande admiração, pelas pessoas que estavam aqui. E também, essa presença, ditou, a minha vinda, hoje, aqui. Que é o Manuel Serpa, uma pessoa que eu gosto muito, há muitos anos conheço, a doutora Alzeira Serpa, uma pessoa que, eu gosto muito, 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 há muitos anos, há muitos anos, a quem também devo muito, e eu estava agora aqui, neste momento, talvez permitam-me só isto, que depois também não digo mais nada, que é, eu devo-lhe muito, claro que eu talvez também tenha merecido alguma coisa, talvez tenha merecido alguma coisa, pouco, mas alguma coisa, mas ela permitiu-me fazer experiências, e ter experiências na vida, que eu talvez morresse, sem nunca ter, essas experiências. Convites que ela me fez, para lugares muito longínquos, muitos, diversos, variados, e hoje aqui, na minha ilha, em São Roque do Pico, eu quero dizer, quero expressar, publicamente, um muito obrigado, eu nunca me esqueci, do que me fizeste, no sentido de me teres convidado, de me teres permitido, sair um bocadinho da casca, sair um bocadinho da ilha, amando-a como eu a amo, mas saindo da ilha, e podendo ir ver outros espaços, e fazer coisas noutros espaços, e comunicar, e fazer música, com outras pessoas, com outros músicos, noutras latitudes, noutros contextos, devo-te muito, muito obrigado, Alzeira, por a oportunidade que me deste, do muito, que eu nunca esquecerei, não sou ingrato, e detesto a ingratidão, portanto, aqui o meu amigo, o meu amigo, é o meu amigo, Marco Silveira, de muitos anos, essa amizade perdura, independentemente, dos cargos, independentemente, das funções, eu sou muito amigo dele, há muitos anos, e portanto, estou entre gente amiga, e pouco mais terei a dizer, aliás, as notas que estavam aqui, já estão ditas, muito obrigado, e gostem desta sessão, estão reunidas as condições, para que haja uma sessão, genuína e sincera, em torno da cultura açoriana, da cultura do pico, se assim entenderem, muito obrigado. Passo a palavra, ao comandador Manuel Certa, que vai falar sobre o livro, e ele falará sobre o livro. Não, nem como foi na terra, aqui no momento. Não. Boa noite a todos, uma saudação à mesa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, do Sr. Flávio, o Diretor do Museu, Alzeira, ao Florencio, eu devia destacar o Florencio, por tudo aquilo que ele fez, porque no fundo, ele ajudou que esta sessão, fosse possível. Eu vou fazer, também, todos os possíveis, para demorar muito, mas não é fácil. Demoraram-se, as buscas, para verbalizar, o sentir, deste acto. deste encontro. Encontrei uma palavra, estremecer. Ousado, o termo, com certeza, mas profundamente realista. Eu estremeço de emoção, ao pisar este sítio, o monumento do sítio, ou o sítio do monumento, coloqueiro, a sobrevivência heroica de parte do povo da nossa ilha do Pico. porque me vem logo à baila, ao pisar este recinto, vem-me logo à baila, vidas forjadas, vidas forjadas em bancos de botes, com cintas reluzentes, remos empunhados em ritmos frenéticos, olhos fanejando a réstia de um bufo, chapéus encebados em rostos petignados, pés mergulhados em regatos de azeite, arrastando galochas pregadas, mas a angústia de um vigia prescrutando o horizonte no alvoro das manhãs esperançosas. Banhaja, Museu do Pico. Banhaja, Museu, por guardar e resguardar esta relíquia. Todos devem saber o que se passou aqui. Nunca esquecerei. Eu estive oito anos, há bem, isto não aparece no meu currículo, mas é verdade. Eu estive oito anos à frente das armações baleeiras de São Mateus. Eu sei o que é balear, sei que é uma chegada de desespero, frustrante, sei que sou a viada de esperança, sei, recordo como se fosse hoje. Vim aqui buscar o carro, o queixo da baleia. Às vezes, uma baleia de 50 bilhões, o queixo não cabia na camioneta. E vinham aqueles dentes de olho, fora, e a alegria exclusivamente do mestre José e daqueles que o acompanhavam, porque era riqueza para ele. E até dava para entrar numa ou noutra taberna, para saciar e, sobretudo, para rejubilar e louvar o ato. Também, isto me comove, comove-me, o fato de nós vermos este ambiente, sentirmos esta ambiência. E também estremeço de saudade e de emoção ao ver aqui a Alzira e o Flávio. Eu tenho aqui o ano de 1995. É o teu. Está aqui o programa. Recordo-me, ao entrar na sala grande do seminário, onde passei seis anos amarrado a uma cartaz, o voltar ali e, sobretudo, o começar algo de extraordinário que foi feito desta região. Nós não podemos esquecer. No princípio, foi eu e a Esmeria. Depois, um par para exemplificar. Mais tarde, outro par. Depois, um bandolim. Mais um violão. Até que o grupo foi quase todo sempre à terceira. A Angra, aquela mulher, quando foi para as comunidades, pegou naquele ato, que era um ato de viramento cultural, e espalhou pelas ilhas. Foi algo extraordinário. Não o esqueço. Está aqui, nunca mais o esquecerei, o auge, o apogeu de todos aqueles, como o Flávio, que procuraram procuraram as raízes saídadas, com saída, à procura das suas raízes. Nove calhados, dispersos no Atlântico, de uma beleza estronteante, mas calhados, com um coração enorme, do tamanho do oceano, os Açores. eles entenderam que aqui estavam as raízes. E aquele dia, Alzeira, em que estavam duzentas pessoas das comunidades, duzentas, à procura das raízes, três quadras do Espírito Santo, três coroas, três estandartes, três tiramónicas, missa e o repicar dos sinos, e a canoação, e as sopas para todos, e uma rosquilha para a recordação. Nunca mais esqueceremos este apogeu e este auge, o que foi feito nesta terra para ligarem aqueles que estão longe e têm sempre o coração perto. Não poderei esquecer. é por isso que também em relação à presença dela e ao recordar do que foi feito nos Açores pelas comunidades, trazer-nos aqui para eles sentirem e viverem. E até também nós, tivéssemos o privilégio de lá ir para ver como eles vivem à suriaridade, não esqueceram. E estremeço, de fato, saudade, porque nunca mais foi possível fazer o mesmo. E estremeço de emoção, de saudade e, sobretudo, de amizade ao ver aqui o Flávio. Já que não conseguimos fazer o que fizeram no passado, através dele unimos o grande Brasil irmão aos Açores. ele está aqui a comungar aquilo que nós fizemos durante anos. E, muito bem, portanto, esta comunhão, esta presença dele faz recordar e faz viver aqueles tempos à nossa maneira. o Flávio trouxe dois livros. Dois livros. E um livro é sempre qualquer livro que tem uma parte que é que me escreve. Eu estou a vê-lo em 95. A nossa amizade começou aí e depois o trabalho extraordinário que ele tem feito na área do folclore, da etnografia, da antropologia, tudo aquilo que envolve o folclore. Tem um trabalho extraordinário. Ele consegue nos Açores viver intensamente aquilo que nós somos e consegue transportar essa vivência para o país irmão onde ela está. Faz este trabalho duplo. Ele aqui é um assoriente de Gema. Ele pode ombriar perfeitamente o Flávio. Pode ombriar perfeitamente ao lado do tenente Francisco José Dias, do Júlio Andrade, do João Afonso dos Trajes, do padre José Luz Fraga, do João Homem de Melo, Machado Perdão e tantos outros. O teu nome fica ali ao lado deles. Porque eu não vou esmiuçar os livros do Flávio. São técnicos, perfeitos. É um estudo científico do fomor. Em pormenor, todo pormenor de campo, de trabalho, de pesquisa, ele fez tudo isto. E tudo isto está religiosamente naqueles dois livros. interessa-me fundamentalmente neste momento, para não demorar muito, dizer o seguinte. O folclore é conservado pela tradição, o mesmo é dizer pela cadeia de transmissão cultural que liga as gerações mais antigas às mais novas. Estudar hoje o folclore, como ele estudou. O folclore de um povo não é, no entanto, um ato de pura história. Esta faceta tem de ser relevada. Que registra um passado morto, bolorento e emparelhado. A tradição, sendo uma cadeia, penetra sempre o presente. Logo, o que importa estudar é um sentido que a dança, o cantar, o conto ou a adivinha representa para o nosso povo. É penetrar na sua identidade através desse fio condutor que é a tradição. Foi o que tu fizeste, Flávio. Foi precisamente aquilo que tu fizeste nos teus livros. Tens a parte técnica em que apresentas tudo em pormenor, mas desde o tal toque fundamental de identidade e de presença. O que é que representa um cheque no folclore? O que é que representa um traje no folclore? O que é que representa um chapéu, umas albarcas ou o que é que representa uma dança no folclore? Esforçar-me-ei por ser rápido, mas gostaria de chamar a vossa atenção para uma coisa que eu li há muitos anos mas nunca mais se esquece. Toda a gente conhece o Miguel Sousa Tavares. É um crítico, é um comentador televisivo, é apreciado, é um homem que escreveu livros, muitos, e conhece o Brasil como poucos. Disse Miguel Sousa Tavares na sua crónica no Expresso. O sul do Brasil é aquilo que é porque foi colonizado por dois grandes povos, o alemão e o açoriano. Gosta-se de ouvir isto. Quem é que não gosta de ouvir isto? Quem é que não tem orgulho em ser açoriano? Tudo, tudo, dito por um homem que, se calhar, até as relações com os açores teiras, mas são, digamos assim, invasivas, não é um homem premente, um açoriano premente, mas afirmou. Ele conhece um grande povo, o povo açoriano, e um grande folclorista, o Flávio, porque representa precisamente essas duas facetas. Eu queria, porque não queria me demorar muito, mas queria exemplificar, exemplificar aqui, a ideia comum aos livros do Flávio. Se fosse para exemplificar uma dança completa, tinha aqui um grupo folclórico. Não o faço, porque a gente não pode fazer, mas atenção, o que nós vamos fazer é genuíno e toca o povo. Bueno Costa vai tocar viola e todos sabem o significado da viola. Para nós, picarotos, no século XIX, metade das casas do pico tinha uma viola. Não se esqueçam disso. metade das casas do pico tinha uma viola. Pertencia, por geração, por tradição ao filho mais velho e estava no testamento, a viola deixada ao filho mais velho. Viola que era posta em cima da cama depois de bem feita. Para nossas bisavós e três avós, viola que era resguardada num baú ou debaixo da cama por causa do pó. Viola que era pendurada nos tirantes ou escondida numa saca de Santa Brieira quando havia morte, luto, dor e sofrimento. Viola que era tirada com ganhas quando havia festa, alegria e esperança. Por isso a viola está na nossa vida. Adeus viola, por isso embora o peixe. Faz tanta falta aqui como a viola no inteiro. Sempre a viola ao nosso lado na nossa vida. Ela vai tocar a viola e vai tocar a chamarrita. Porque a chamarrita e o Flávio sabe disso muito bem, ele compreendeu isso. A chamarrita é um fenómeno pico. Simplesmente um fenómeno. É o único bairro dos Açores que é bailado pelo povo espontaneamente. Ninguém tem um bairro bailado espontaneamente pelo povo. Onde nós vemos numa roda feita ao acaso um homem de 80 anos com os braços de uma menina de 10 anos. É do povo a chamarrita. Do povo. Nossa! Não é exclusivo dos grupos folclóricos, não. É de toda a gente. Isso torna-se fato um fenómeno extraordinário. Ele vai tocar a chamarrita porque, então vou ler agora, ela transforma as fisionomias. A pessoa sente-se. Está sentada, levanta-se, sente-se. Rasgada. Porque é a nossa vida de luta, de raiva. Alguma dose de raiva numa viola rasgada. Não a raiva no mau sentido, mas é no bom sentido. rasgada. Empresta o elan especial aos circunstantes e a cantiga brota com a espontaneidade dos atos virginalmente humanos. A chamarrita é, acima de tudo, libertadora. Por isso, eles erguem-lhe os braços bem no ar, o sorriso destampado no rosto, o pé a bater no chão, há bairro nos Açores onde a servidão está presente. O senhor vai-de-forar, por exemplo, a servidão está a servir na madeira. Então, o que é a madeira? Não. Sempre assim. Não. Nós somos assim. A raiva nós todos, ela é libertadora. É por isso que, sem mais dúvidas, o Anacosta, para o Flávio, para nós todos, toca-me a chamarrita e faz-me a palestra, que a Esmeria vai cantar. Tira a madeira. Nós temos apenas um par, que essas coisas, todas as regras são para cumprir, mas o par vai tentar exemplificar. O que interessa fundamentalmente é o aspecto da chamarrita. O que é que ela significa para nós? Queres o apagado? É, pode. A Música. A Música. A Música. A Música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Boa noite! Boa noite! Ou seja, há um significado para o povo. A parte técnica é extraordinária, mas há este toque que é relevante, aliás, segundo todos os críticos e todos os estudiosos de folclore. O Pezinho é um baile tradicional do Pico. O Pezinho era uma moda continental, uma moda de Lisboa, que foi trazida para os Açores nos barcos que vinham trazer aquilo que era fundamental, que era o sal. O figurito da altura, sem sal, não havia sobrevivência. E esses marinheiros, os botequins, cantaram essa moda do Pezinho. Mas era um moda de Lisboa e a moda ficou por aí. Mas reparem, não ficou da mesma maneira. A ilha, como é, emprestou à moda, ou emprestou ao banho, aquilo que tem de melhor as suas características. É por isso que nós cantamos e bailamos o Pezinho à nossa maneira. Por isso é que há um Pezinho do Pico. Mas o Pezinho é o mesmo. Para todas as ilhas, nasceu ali. Mas reparem nas bonita canções que o Pezinho tem. Porque a vida dos povos não era igual. Os dois vão ali exemplificar o Pezinho, o Pico. Primeiro. Quem é que a gente é o mesmo. Hoje, que a gente é o mesmo. Seu Pezinho ao limpar do Pezinho. Eu perdendo o outro é o que depois Eles não estão me engançar Sua vida é só o rei que. Mas eu não entendo o amor Eles não estão me engançar Mas eu não entendo o rosso do rosso do rosso Eu fui ao Senhor e no Twitter Mas eu não entendo o vencedor Eu não entendo o vencedor Eu fui ao Senhor e no Twitter ao morrer e saiu ao morrer e saiu ao morrer e saiu a casa de pai ao morrer ao morrer ao morrer ao morrer a casa de ia a casa de mil O canal é um bom óbvio, Onde está o fim de morrer, Onde está o fim de morrer. Isto é muito importante. Este é o nosso pezinho. Mas, quando o pezinho vem para o pico, eles emprestaram-lhe a ilha. Ali ao lado, já há variantes. Variações. O canal ajudou a fazer variantes. E depois, a vida. O que é que se anda no faial? Os flamencos foram para lá, para juntar a Ribeira, onde corria água. Aqui, desde São Quetano, desde São Mateus, até aqui em Santo António, não há uma Ribeira a correr. Nem Ribeiras tinha. Eram os povos de Maré. Por isso, a horta, a horta cosmopolita, a horta dançante, cantava amor e ternura. Mas nós do pico, reparem, cantámos o picão e o silvado, porque era a nossa cena. foi lá. Música 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 Foste um estudioso, minucioso, foste um todo o pormenor técnico, científico, fizeste um trabalho de campo excepcional, mas, sobretudo, relevaste aquela ideia e o folclore deve ter em todo o sítio a expressão, o povo. Se nós quisermos saber a história da nossa ilha, não precisamos ir ver os calhamaços, ou as coisas. Não, basta ouvir as cantigas que elas refletem a nossa história. Basta fazer isto. Há pormenores, e por isso eu vou aproveitar a ocasião. Vou terminar já, mas eu tenho aqui um trabalho excepcional, feito pela Universidade Sérior da Madalena. Excepcional. Elas, sobretudo elas, e eles, andaram dois anos a investigar o campo. E recolheram, do pico, 5.561 quadras. Qualquer coisa do outro mundo. Estão todas neste livro, aqui. Eu não o levo comigo, quero oferecê-lo ao marco, se lhe vem e há a Câmara de São Paulo. É para ficar na biblioteca como, digamos, testemunho daquilo que nós somos. Mas Deus dizia, se nós formos ver estas quadras, a nossa vida está aqui. A dor, o sofrimento, o amor, a fuga ao castelo, que era uma coisa tremenda. E para a terceira, para o castelo eu não queria ir, etc, etc. Termino já. Agradeço a vossa paciência. Flávio, um abraço para ti. Obrigado por tudo o que tu fizeste pelos Açores. Eu não o esqueceremos. E és hoje, neste momento, um elo de ligação do que nós fizemos no passado. Ainda há vida, porque tu és esperança. Obrigado a todos. O senhor presidente da Câmara, eu gostaria de agradecer a todos. Beleza, caras e caros senhoras e senhores. Depois destas vozes conhecedoras, da voz bonita das médias, de um tocador tão distinto, de dançarinhos perimorosos, que já vibraram as nossas emoções, eu quase que me sinto pronta para me ir embora. e dizer assim, eu já senti tudo, penso que todos os presentes já sentiram muita coisa, eu já não tenho mais nada a acrescentar. Mas, na verdade, acho que tenho alguma coisa a acrescentar. Se não, por mim, tudo falo. Esta bela e orgulhosa perspetiva da alma musical e dançante do nosso povo e dos nossos ancestrais, que rumaram em condições muito difíceis de viagem, por vezes trágicas ao Rio Grande do Sul, no Brasil, está espelhada nos livros do Flávio. O que levaram as famílias açorianas como legado e o espólio que foi evoluindo com o tempo e as novas condições de vida em terras brasileiras é o objeto deste nosso serão. Que nos reúne aqui com o prazer da memória, o privilégio da partida e a riqueza da análise que foi feita nestes livros e que o Manel Serpa tão bem aqui fez, trazendo aqui a alma do Pico. Os elementos artísticos, estéticos, a origem e o desenvolvimento destas representações da vida dos povos, o resgate etnográfico que Flávio Azeredo fez deste percurso, favoreceu o fortalecimento dos laços que unem os assurianos e os seus descendentes de lá e de cá. E favoreceu porque ele deu a conhecer e o conhecimento desperta. O conhecimento é uma conquista preciosa que escancara às portas da humanidade, revelando singularidades do passado e projetando novos espaços para construir o futuro. Galuxos, assim se chamam os habitantes do Rio Grande do Sul, e assurianos, numa visão superficial, têm diferenças culturais muito acentuadas. No entanto, a historiografia, a literatura, a antropologia foram escavando e encontrando vestígios comuns. Sinais, traços semelhantes aqui e além, neste ou naquele pormenor, neste ou naquela celebração, neste ou naquela festividade religiosa e pagana. Bem como traços discrepantes que o Flávio também traz aos seus livros. Mas, no fundo da investigação, foram-se sendo os fios dos vínculos que nos unem. Seculares e dispersos, mas ainda assim, hoje em dia, poderosos. Flávio Azeredo foi, e continua a ser, um apaixonado pela herança assuriana. E neste livro, temos um dos seus contributos, nestes livros, temos um dos seus contributos, dois dos seus contributos, mais precisamente, para o entendimento dos sons, da coreografia e dos traços. Saindo das nossas ilhas, acompanharam os colonizadores, ou os imigrantes, povoaram o imaginário dos descendentes e foram adquirindo tonalidades próprias. Afinal, toda a identidade cultural, e não só, é um processo inevitável e em constante mutação. Uma pergunta estará na vossa mente. Quem é o ser humano que escreveu estes livros? Quem é que não desistiu, mesmo em tempo de pandemia, de vir até aqui, lembrar-nos que nos dispersámos pelo mundo, há um, dois, três e quatro séculos atrás, que influenciámos danças de outro hemisfério do planeta Terra? Quem é a pessoa que investigou, escreveu, cultuou, como se diz no Brasil, esta arte comunicativa, coreografou também e fez dela uma via de saúde, nas suas próprias palavras, física, psíquica e social. Então eu vou levantar um bocadinho o véu do ser humano que é o Flávio Azreira. Nasceu em Montenegro, numa família rural. Era menino da roça. Estudou, sem nunca deixar de ser um menino agricultor e laborator, que vive entre os seus animais, ainda hoje, e encontra, ainda hoje, o seu equilíbrio na natureza. Formou-se em Educação Física e Saúde na Universidade de Santa Cruz do Sul, onde hoje é professor. Mas tinha uma paixão e um sonho, como todos nós aqui presentes. A paixão era a dança. O sonho era escrever um livro. E escreveu, mais do que um. E dançou, desde os oito anos, mas só lhe colocou o corpo para a dança aos 34 anos. Vejam, o quão extraordinário é isto. E depois dançou. Estudou dança. Estudou a história do Rio Grande do Sul. E essa história despertou-lhe o apego aos Açores, que ainda hoje mantém. Esse apego que nasceu por via da nossa imigração no século XVIII. Funda, em 1989, o Grupo Verança, Rancho de Luso-Descendentes e Folclore Internacional, que ainda hoje mantém atividade e que representa o Instituto Cultural Português no Comsul, constituído por Brasil, Uruguai, Argentino e Paraguai. Investiu a danças tradicionais açorianas na sua graduação e no seu mestrado. Estudou porque se dançava nos rituais de matança, nos rituais do Espírito Santo, na época das colheitas dos cereais. Reverenciava-se, então, sobretudo, à abundância. Flávio trabalhou em Lisboa, mas não resistiu à saudade e voltou para o Brasil. Para a grande alegria da sua mãe, figura muito importante da sua vida. Tenho uma escola de dança há 18 anos, neste momento com cerca de 100 alunos. A abundância agora, mais do que a materialização, é o afeto. O amor que coloca em tudo o que lhe é importante. A sua mensagem nestes dias foi é sempre possível concretizar o sonho, mesmo no meio pobre, como aquele em que ele nasceu e viveu. E vive ainda. Este é um falso que eu admiro desde que nos encontramos pela primeira vez. Disse-lhe, em confissão entre amigos, que a dança também era uma paixão para mim. Mas que ficou pelo caminho porque, entretanto, tive paixões maiores do que a dança a que atender. Nesta altura, talvez eu pensasse, era mais jovem, talvez eu pensasse que ainda teria tempo para me dedicar um pouco a essa paixão nem fosse naquelas horas, nas horas do ouvir. Mas eu não criei esse tempo para me dedicar à dança. Dediquei-me a outras causas, a outras atividades. Mas sabem o que é que ele me respondeu nessa altura? Em que eu lhe disse, eu também tenho uma paixão pela dança. Eu já tinha 38, 40 anos, não sei. E ele disse, não é tarde a alguma dança. Eu comecei a dança aos 34 e o balei aos 40 anos. E consegui chegar aqui. Tu também podes ainda fazer muito na dança. Eu não fiz. E sinto-me bem com isso. Mas nunca esqueci este incentivo, este estímulo de quem é capaz de perseguir os seus sonhos e não quer deixar os outros sonhos à sua volta para trás. Quer incentivar a que todos os outros também perseguam os seus sonhos. Foi este ser humano que vive entre a ruralidade e a urbanidade que eu entendi. E porquê? Porque vi o trabalho de resgate das raízes. Das raízes açorianas que se fazia no Rio Grande do Sul. eu vou mencionar apenas duas ou três pessoas para além das muitas e muitas e muitas que poderia mencionar mas não há um momento e levaria muito tempo. Seria uma história que nos manteria provavelmente aqui toda a noite. academicamente ainda é feito um trabalho mutável pela sempre muito devota à causa açoriana Vera da Rússia. Popularmente primeiro pelo Instituto Cultural Português pela mão da Santa Inés e toda a equipa que se seguiu e também pela equipa da Casa dos Açores pelo Régis Aldir e pela Carla. E não vou citar mais ninguém mas há muitos muitos muitas pessoas completamente anónimas e eu vi o trabalho que essas pessoas faziam no seu dia a dia depois dos seus trabalhos que iam dedicar-se à causa açoriana iam ensaiar iam cantar iam tocar iam dançar iam investigar e não ganhavam nada com isso. Era trabalho voluntário e esse trabalho voluntário apenas ganhou o reconhecimento de algumas pessoas como estas que estão aqui e de algumas instituições felizmente que houve instituições também que reconheceram. O que eu posso dizer da minha experiência é que ouvir o hino dos Açores ao ver bailar a chamarrita no Rio Grande do Sul é uma emoção muito maior do que ver aqui nos Açores apesar de já aqui nos Açores ser grande. Porque nós começamos a pensar como é que aqueles descendentes já de décima e décima segunda geração preservaram algo que aqui é fácil para todos nós. Porque nós vivemos isso. Nós vivemos essa emoção. Mas lá porquê? Porquê que preservaram isso? Porquê que se dedicam ainda hoje? o que é que vai no sangue ou o que é que vai na memória na memória coletiva que emoção é essa que faz as pessoas saírem dos seus tempos livres dos seus sofás das suas televisões dos seus dos seus passatempos favoritos das suas famílias para ir cultuar como dizem ou cultivar as suas raízes açorianas. Isto é algo inexplicável a não ser uma voz da inscrição. É inesquecível e é também indescritível para mim que tive o gosto o privilégio e a emoção de sentir tudo isso. Foi um bocadinho de pertença que ficou gravada. tal como ficou gravado para o Flávio e para tantas outras pessoas ficou gravado ficou gravada a sua ascendência as suas raízes para mim ficou gravada ficou gravado o trabalho que fizeram com essas raízes. É um bocadinho da minha pertença estar no sul do Brasil e em muitos outros lugares porque afinal todos nós somos feitos de muitas pertenças cada vez mais no mundo globalizado em que vivemos. Eu não posso terminar sem dizer que o Flávio fez duas apresentações marcantes nos Açores no Pátio da Alfândega numa grua na terceira e na invocação do quinquagésimo manifestar o pulcão dos Capulinos que eu tive a sorte de ver muito fortes e muito belas. É este ser humano genuíno que se apresenta hoje como sempre com a humildade e a delicadeza de quem respeita a humanidade todo o ser humano quem respeita a natureza com a força e a grandeza do seu empanho e da sua simplicidade. Como Flávio Azeredo e com muitas outras pessoas volto a repetir e perdoem-me a repetição que usaram construir pontos entre os Açores e o Rio Grande do Sul e muitas outras pontos neste mundo eu aprendi muito da saca açoriana das tradições que prevaleceram das raízes que se disseminaram da dinâmica cultural que preserva mas avança porque nada é imutável. Aprendi também que é fácil amar ao longe porque eles conseguiram amar ao longe durante séculos os Açores. Eu conheci tantos e tantos seres humanos empenhados em desbravar os caminhos do legado açoriano no Estado sublime brasileiro. A quem agradeço. A quem admirei a dedicação a entrega o desempenho do trabalho do trabalho voluntário sublime de novo sem outra recompensa que não fosse essa alegria da dávida essa alegria de celebrar o seu passado celebrar aquilo que era a sua história a história da imigração açoriana para o Rio Grande do Sul neste caso. Estamos hoje aqui. Eu também não podia deixar de terminar sem agradecer aos meus amigos Manuel e Manuel as palavras generosas que disseram sobre a minha pessoa ou sobre o desempenho das minhas funções. Eu todos os dias que vim para casa por mais felizes que fossem esses dias e houve alguns extraordinariamente felizes eu vim sempre com a sensação de querer fazer mais e não conseguir fazer mais. Sempre. Todos os dias. E portanto eu agradeço a vossa generosidade foi foi uma entrega mútua mas se eu fiz alguma coisa boa e também acredito que fiz alguma coisa boa eu fiz com a vossa ajuda. Foram vocês os de lá mas também os de cá. Os de cá que me ajudaram a organizar os projetos a trazer os duzentos que estiveram aqui no Pico e que graças ao Manuel Cepa fizemos uma função de Espírito Santo imensa com uma força imensa às vezes que o que o Manuel foi lá e emprestou a sua voz a sua música tudo mais que foi reconhecido que foi inclusivamente uma lição para quem queria aprender mais para quem queria viver essas raízes assurianos e muitas outras pessoas que não estão aqui. O senhor presidente da Câmara também sabe o que é estar longe da Terra e ainda assim viver a Terra portanto também compreende muito bem e sentiu muito daquilo que eu estou a dizer aqui. Portanto a todos vós a todos os presentes obrigada por este bocadinho em que tiveram a paciência para me ouvir mas a todos vós à minha família também que teve paciência para aguentar o meu trabalho fora ao meu primo Florencio que está aqui e que eu os dou a fazer isso e que ao longo destes anos me tem acompanhado diariamente a todos os ausentes e os presentes a minha gratidão o meu carinho expressos numa simples palavra obrigado a todos obrigado a Flávio Boa noite a todos saudações a nossa mesa já foram todos os cargos citados seu Manuel Serpa Alzira Marco Manuel eu quero agradecer a todos vocês de uma forma muito carinhosa e já bem emocionado por tudo que eu já ouvi eu não vou falar de livros não vou falar da dança porque eu acho que não tem mais necessidade pelo que já foi demonstrado pelo que já foi dito eu quero mesmo fazer agradecimentos fazer agradecimento ao professor Florencio Muniz e a Laura que eu conheci com 12 anos de idade nos ensinando passos da Chamarita desde o ano de 1995 a Laura Serpa filha do Nesmé do Semanão que organizaram com a sua equipe tantas pessoas que estavam trabalhando nós estivemos aqui essa semana e tinham tantas pessoas ali trabalhando organizando e preocupados e conseguir o melhor ambiente para que todos vocês ficassem confortáveis e nós também de forma que pudéssemos ouvir as músicas ouvirmos e acompanharmos os passos de dança e de canto algumas coisas que foram improvisadas mas só para improvisar quem realmente conhece daí sempre acaba dando certo eu quero dizer para vocês que eu quero agradecer também as pessoas que vieram da Ilha de São Jorge especialmente para esta noite muito obrigado que também conheci há certo tempo como o seu Manuel Serpa bem falou eu vou falar um pouquinho dele desde 1995 nós nos conhecemos num curso ainda promovido pelo gabinete de integração e apoio às comunidades açorianas onde eles foram trabalhar a Ilha Dona Esmer e a Laura acompanhando ensinando passos em história e na verdade nos apresentando na primeira oportunidade que nós viemos aos ações nos apresentando o que realmente era naquele tempo eu não conhecia ainda as nossas origens conhecia um pouco da história do estado do município então a cada vida foi um novo despertar depois a Alzira durante 12 anos para todos nós gaúchos que precisávamos de oportunidades e eu particularmente falando desculpem mas eu amo a Alzira assim como um ser humano que eu sempre digo para ela que tem um sorriso nos olhos e que para mim abriu as portas mesmo para mim deu várias oportunidades para ir dançar dançar em cruas a beira do mar a 12 metros de altura dançar nos teatros de todos os teatros do arquipelmo dos Açores com dança no sentido dos memórias e movimentos que viemos descendentes do Canadá dos Estados Unidos e do Brasil fazer espetáculos com a cultura soriana pensar dentro da cratera do vulcão dos Capelinhos dançar em outras ocasiões outras oportunidades e os livros são mesmo até agora eu aqui nesse momento estava pensando parece tão pouco eu acho que os livros são tão pouco esperante tudo que eu que eu recebi por todo o apoio por todo o carinho eu quase todo ano eu venho aos Açores desde o ano 2000 eu venho quase todo ano aos Açores e quando eu fiz o mestrado em Lisboa trabalhei também durante o inteiro eu via uma vez por mês para dar aulas na ilha do Faial e não teve uma vez que eu chegasse aos Açores que eu voltasse da mesma forma não tinha como porque era um novo sorriso uma nova lição uma nova oportunidade durante as entrevistas dos dois livros eu fiz entrevista com pessoas com médio de 80 anos de idade com padres com pessoas que eram da roça mesmo que eram pessoas que dançavam não tinham pretensão de fazer espetáculos não tinham a pretensão de serem famosas mas dançavam pelo sentido que a dança tem que é o sentido ritualístico a dança folclórica hoje em dia está um pouco fora de moda pode-se dizer assim mas ela guarda todas as essências e eu espero que um dia as pessoas possam retomar esses valores que possam dançar os novos dançar com o pai e com o avô e que a família inteira possa participar desses encontros com pessoas cantando a família dançando todas o seu Manuel Cepa são um bel exemplo disso e eu sempre digo em todos os sentidos eu sou professor universitário e eu sempre digo para eles avanço não é tecnologia isso aí um dia que programar alguma coisa mal ou que tirar o fio da tomada se acaba avanço é nós nos engrandecermos como seres humanos nós temos solidariedade nós temos respeito temos princípios éticos e de dignidade e que nós sabemos dar valor para as pessoas o título nunca torna ninguém mais importante do que ninguém ninguém é mais importante por ter um bom título se ela não tiver essência humana e se ela não colocar isso a serviço da humanidade então muito obrigado seu Manuel dona Esmeria obrigado do fundo do meu coração por tudo que vocês fizeram por mim eu nunca tive não busquei também nunca tive apoio das instituições que eu trabalhei no Rio Grande do Sul tudo que eu fiz pelos açores foi de forma independente meus trabalhos foram independentes mas sempre sempre que eu precisei sempre que eu pedia alguma coisa eu sempre recebi mesmo quando eu não tinha minha titulação quando eu não estudava eu tinha o ensino médio de 1995 eu entrei de calção e chinelos de dedo que era como eu podia me vestir naquela época eu entrei dentro do gabinete de migração com uma cartinha dizendo olha eu sou um grupo de dança soriana e gostaríamos de receber apoio de receber meus livros e depois chegaram caixas de trajes viola de 15 cordas livros 184 livros e todas as vezes todas absolutamente todas as vezes que nós precisamos que eu precisei com o meu grupo nós tivemos apoio então eu só posso reconhecer só posso agradecer eu acho que meu trabalho é realmente pequeno perante tudo que vocês merecem o povo açoriano tem a benevolência tem tem a pureza tem a calma do oceano vocês são pessoas que para mim são muito especiais na minha vida sempre quando eu vou viajar alguém pergunta tu vai de novo para os açores porque eu não conheço outros países já que tu está na Europa eu digo eu estou voltando para o berço é como se eu estivesse voltando para o berço da minha mãe quando eu venho aqui é isso que eu sinto muito obrigado desculpa obrigado muito boa noite a todos caros ilustres colegas da mesa amigo comandador se me permite Manuel Cerva também amigo Manuel Costa amiga Alzira também de outras lutas nos conhecemos e agora que não conhecia aqui o doutor o doutor Flávio se Alzira há pouco dizia que depois do que já havia sido dito o que é que ela haveria de dizer então eu agora depois disto tudo de qualquer forma apenas umas breves palavras circunstanciais para agradecer o convite que me foi endereçado e de poder estar associado e também o município de São Roque do Pico a este momento como já foi referido qualquer comunidade nomeadamente açoriana quando vão habitar e digo habitar porque prefiro o termo colonizar tem outras conotações é perfeitamente natural que levem os seus hábitos as suas modas as suas tradições e isso reflete-se quer nos eventos de animação culturais como é o caso dos bailes mas também na arquitetura das casas nunca tive a oportunidade de visitar mas já tive a oportunidade de estudar sobre o assunto de que no sul do Brasil exatamente no lugar onde os açorianos foram habitar as suas casas e muitos monumentos têm claramente traços desta arquitetura açoriana e como tal faz todo o sentido estas ligações entre estes povos irmãos é também por isso curiosamente que São Roque do Pico tem uma germinação com São Francisco do Sul uma cidade mais pequenina e que infelizmente devido a esta questão da pandemia nos últimos dois anos não tivemos a oportunidade de aprofundar estes laços culturais que nos unem para terminar e porque sei que já começa a ficar um bocadinho insuportável com esta humidade que temos e ainda por cima respirar para dentro de uma máscara apenas salientar e relevar aquilo que na minha opinião é o mais importante deste registro de hoje que é saudar o Dr. Flávio e todos os outros que cumprem o mesmo papel do que ele de perpetuar para futuras gerações aquilo que são as nossas tradições e que foram além fronteiras só mais um último pormenor sendo um leigo na matéria esta perpetuação em livro torna-se extremamente difícil quando por exemplo a propósito da oferta que o meu amigo comandador fez ao município de São Roque do Pico na Chamarrita nós temos uma viola da terra e um violão a acompanhar simplesmente com tons e temos depois um bandolim a tocar a melodia e somos capazes de ter com os mesmos tons e com um bandolim a tocar uma melodia um cantador ou melhor dizendo quatro ou cinco ou sete cantadores e cada um canta o verso do bairro à sua maneira tendo a mesma melodia por trás e portanto isso é uma tarefa quase hercúlea de registrar isso em livro e portanto felicitar imenso quem a isso dedica muito obrigado Flávio na tua pessoa a todos aqueles que cumprem este papel um bem-aja e muito obrigado aplausos